Diz que vai roubar Universo infinito Nossa história foi escrita Pela própria mão de Deus Codinome, flor do campo, vida minha Até parece que eu sabia Que um dia a gente iria se encontrar Quando eu parei no seu olhar Não tem intrigas, lero, lero, blá, blá, blá Porque a gente se respeita no olhar Amor perfeito, pertencemos um ao outro Uma noite de amor pra gente é pouco Não tem segredos Quando existe sedução Sorriso aberto pra qualquer situação Amor perfeito Com desejo absoluto Por nossa moça A gente iria se encontrar Quando eu parei no seu olhar Não tem intrigas, lero, lero, blá, blá, blá Porque a gente se respeita no olhar Amor perfeito Com desejo absoluto Com desejo absoluto O nosso amor só sendo amor De outro mundo